O ex-deputado e ex-senador Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina. A cerimônia de posse foi realizada na Assembleia Legislativa na tarde do dia 1º de janeiro de 2023. Na mesma solenidade, a delegada de polícia aposentada, Marilisa Ben, foi empossada vice-governadora. A sessão solene lotou o parlamento catarinense e foi acompanhada por deputados estaduais e federais, senadores, representantes de outros poderes, amigos e familiares dos eleitos. Jorginho chegou na Assembleia Legislativa perto das 6 horas da tarde, conversou com a imprensa e se dirigiu ao gabinete da presidência. Depois, no plenário, assinou o termo de posse e fez o juramento previsto na Constituição. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado. Observar as leis, promover o bem-estar geral e desempanhar o cargo honrada e lealmente e patrioticamente. Prometo. Nascido em Ibicaré, no meio oeste catarinense, Jorginho dos Santos Melo tem 66 anos de idade e é formada em Direito. Iniciou a carreira aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Herval do Oeste. Temporariamente, deixou a política e ingressou, por meio de concurso público, no antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, onde chegou a diretor. Em 1994, candidatou-se e foi eleito, pela primeira vez, deputado estadual. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito deputado federal, reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma vaga no Senado Federal. Agora, foi eleito governador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, com 70% dos votos no segundo turno. Nunca perdi uma eleição, com muita coragem e com muita humildade sempre. E de vendedor de paçoquinha, chego a governador com uma votação histórica. Essa experiência me ensinou muito, mas o que aprendi de mais importante é, quando a gente acredita, trabalha, se esforça, a gente consegue. No discurso, Jorginho também falou sobre como deverá governar. Quero ser governador do relacionamento, da política no seu sentido mais nobre. Ninguém precisa ter vergonha de dizer que é político. Estarei aberto a ouvir e entender cada realidade. Como qualquer homem, tenho minhas convicções, preferência, valores. Mas o governador tem o dever de ouvir absolutamente todos e defender cada catarinense em todas as situações. Isso é fazer política. A sessão solene de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. Cabe ao governador ajudar a fazer o progresso do Estado, aos governantes fazer o progresso do país, criar empregos, dar oportunidades de trabalho, fazer a indústria, o comércio crescer. Mas também tenho certeza, governador Jorginho Melo, que nós não podemos esquecer as pessoas que mais precisam do poder público. Os mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade. Nós precisamos olhar para essas pessoas. O mandato de Jorginho Melo e Marília Isabem, como governadora e vice-governadora, tem duração de quatro anos e termina em 5 de janeiro de 2027. Onde você tem mais dificuldade e nosso crescimento, é certo? Obrigado.